Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi Note 13 Pro 5G e eu tô aqui pra te ajudar. Bom, o Redmi Note 13 Pro hoje em dia está sendo bem pesquisado, a galera tá interessada, tá querendo saber e eu tô aqui pra te ajudar, não tô? E eu vou te falar uma coisa, ele é um celular que hoje é vendido por R$1.950,00 e a maior pergunta de todas, vale a pena? Ele é um celular bom, ele já vem com uma tela AMOLED, com impressão de digital na tela, um conjunto de câmeras sensacional e ele também tem um processador potente, só que ele não vale a pena e o porquê é muito simples. Esse aqui é o Poco X6 e ele é exatamente igual o Redmi Note 13 Pro em especificações, só que a diferença é que ele é R$500,00 mais barato. Então vamos entender isso juntos? Aqui na traseira a gente tem bastante diferença, o Poco X6 Pro ele tem tipo um marmorizado aqui embaixo, ele é um celular de plástico espelhado e o nosso Redmi Note 13 Pro ele vem com um plástico fosco também bem bonito, né? Então eles têm essa diferença da estética, porém os dois vêm com o conjunto triplo de câmeras traseiras e é exatamente o mesmo conjunto de câmeras, olha só. A câmera padrão é a única que se diferencia, que é a câmera padrão de 200 megapixels no Note 13 Pro e de 64 no Poco X6. Mas através dessa foto a gente consegue perceber que o Poco X6 ele até se sai um pouco melhor, pelo menos na minha opinião, ele dá mais conta do recado no quesito cores, né? Com cores mais vivas, mais próximas da realidade do que no Note 13 Pro. A gente tem nos dois, lente grande angular mais macro de 8, exatamente a mesma, e uma lente de modo retrato de 2 no Note 13 Pro e uma macro de 2 no Poco X6. A câmera de selfie também é igual, de 16 megapixels com sensor da Onivision, o mesmo conjunto de câmeras, só que a diferença é que o Poco X6, hoje no Brasil, você paga R$ 1.550 a R$ 1.600, ele é bem mais barato. A tela também é a mesma, ó, impressão digital na tela dos dois a gente tem e funciona super bem, impressão digital na tela é uma novidade em celulares intermediários, nós não tínhamos isso antes. Aqui nós temos a tela AMOLED nos dois, exatamente a mesma tecnologia, inclusive a tela AMOLED é uma das melhores, né? Porque nós temos a melhor qualidade de imagem, ainda temos economia de energia, então são muitos pontos positivos nessas telas e elas são iguais. As duas também do mesmo tamanho, de 6.67 polegadas e também com a mesma velocidade, com taxas de atualização de 120 Hz. Então elas são idênticas. E com certeza você deve estar pensando, tá, mas tem essa diferença, mas com certeza o processador deve ser totalmente diferente. Não, os dois têm exatamente o mesmo processador também. Então vendo essas coisas faz a gente pensar e repensar sobre o Redmi Note 13 Pro 5G. Óbvio, ele é um celular muito bom, só que o Poco X6 é copiado e colado e R$ 500 mais barato. Óbvio que vai fazer muito mais sentido você pagar menos pra levar exatamente a mesma coisa. Não tem mais nenhuma diferença entre os dois. E eu vejo muitos comentários nos meus vídeos das pessoas falando aonde que essa mulher achou o Poco X6 por R$ 1.500 ou por R$ 1.600, não sei. Eu vou deixar o link aí na descrição, do mesmo lugar que eu comprei os meus. Ó, vamos supor que é esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Você vai clicar aqui em mais, embaixo do título, aí você vai ter acesso aos links da descrição. Que vai levar vocês direto na loja onde eu comprei os meus. Eu abri aqui o Call of Duty no Poco X6. Esse daqui é um dos jogos mais pesados da Play Store. E olha só, todos os jogos você vai jogar com qualidades máximas. E exatamente as mesmas qualidades que você vai jogar no Note 13 Pro 5G, tá? Porque eles vêm com o mesmo processador. Que é da Qualcomm Snapdragon 7S geração 2. Um excelente processador. Vai rodar qualquer jogo com qualidade máxima. Nós temos tela gamer de 120 Hz, exatamente a mesma nos dois, como vocês viram. E a bateria também é exatamente a mesma, de 5.000 mAh, com 100%, você tem mais de 24 horas de uso. Então, nesse vídeo vocês perceberam que o Note 13 Pro 5G não é um custo-benefício. Não é que ele não seja bom. Ele é bom. Só não compensa porque o Poco X6 é mais barato e é igual, né? Então, em custo-benefício, vai de Poco X6 que você vai acertar muito mais economizando uma grana e levando a mesma coisa. Claro, NFC a gente também tem nos dois pra gente fazer os nossos pagamentos por aproximação. E os dois são celulares 5G. Então, obviamente, Poco X6 compensa milhares de vezes mais por ser a mesma coisa e mais barato. E eu deixei os links aí na descrição. Quero que vocês comentem aí se te surpreendeu saber que o Poco X6 é exatamente o mesmo do Note 13 Pro Plus. Se você já sabia, manda esse vídeo aí pro seu amigo. Já deixa o like, se inscreve aí e até a próxima.